Olá amigos que seguem o nosso canal aqui no YouTube, eu sou o Fábio Dourado, gostaria de desejar uma ótima segunda-feira a todos os nossos seguidores que todo dia aqui acompanham nossos vídeos, hoje segunda-feira né, 17 de abril, mostrar para os nossos amigos aqui ó, a gente mostrou em outros vídeos aqui a parte que é conhecida como prainha do Açú de Araras, olha onde a água do Gigante Araras já se encontra ó, vou aqui filmar bem devagarzinho ó, essa aqui é a parte da estrada que vem para cá ó, olha onde é que está exatamente a água da prainha do Gigante Araras, aqui nesse local, exatamente na guarita geral, olha aí, olha onde é que estão colocando as canoas já ó, nível do Açú de Araras subindo a cada dia, a esperança de mais chuvas, a gente tá mostrando esse setor aqui ó, onde o pessoal coloca as canoas e agradecer a Deus por esse momento especial né, para vocês que acompanham nosso canal no YouTube, a gente vem fazendo esse vídeo aqui da prainha do Denox, mais exatamente aqui no Açú de Araras, essa beleza estou passando aqui para vocês, olha onde já tá chegando aqui a água nesse setor aqui na guarita geral ó, para você que conhece ó, última vez que a gente veio filmar, essa parte aqui ainda tava fora ó, mostrar essa beleza para vocês, que acompanham aqui nosso canal, hoje tem mais vídeo aqui do nosso canal do Gigante Araras, mas hoje, essa manhã de segunda-feira, estou mostrando essa parte para você